Fala galera, tudo certo? Vamos falar sobre processos de eletrização a partir de agora. São três processos, tá? Então o primeiro dos processos considerados como processos de eletrização é um dos mais simples, né? Dentro desses três processos. Então nós vamos falar sobre eletrização por atrito, vamos falar também sobre eletrização por contato e automaticamente nós vamos falar sobre a eletrização por indução. Primeiro dos processos, portanto. O primeiro de todos eles nós vamos considerar como processo de eletrização por atrito, o próprio nome já diz, nós vamos ter que esfregar, atritar, tocar dois objetos. Ou também pode aparecer com o termo triboeletrização. Por que triboeletrização? Vocês sabem, obviamente, quando se faz, por exemplo, aquela distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling, que se o elétron ou se o átomo passa a apresentar um, dois ou três elétrons, com exceção do hidrogênio, na sua camada de valência, ele tende necessariamente a ceder esses elétrons. Quando ele passa a ter cinco, seis ou sete, ele tende a receber, sempre buscando a chamada regrinha do octeto e por aí vai, né? Mas nós não estamos aqui preocupados com isso. Dentro desses processos de eletrização, nós temos dentro da física já uma chamada série triboelétrica. O que vem a ser essa série triboelétrica? É um resumo de todas as substâncias, basicamente, dizendo quem tende a ganhar e quem tende a perder, doar, ceder esses elétrons. Então, em geral, quando você for questionado sobre eletrização por atrito, desculpe, por atrito, necessariamente vai aparecer um trecho desta série. Olha, vai ter lá vidro, plástico, né? Ele vai colocar lá algodão, pele de gato, cabelo humano, couro, teflon, um monte de substâncias. Dizendo, olha, esse tende a ganhar, esse tende a perder elétron. Simples assim. A partir dali você vai ter, obviamente, dentro dessa série, vamos supor que você tenha numa série diversas substâncias, né? Olha, esse tende a ficar positivo, porque perde elétron. Esse tende a ficar negativo, porque ganha elétron. Então, isso vai estar indicado dentro da série. Todos os materiais dizendo quem tende a ganhar, quem tende a perder. Vale a pena destacar para vocês o seguinte. Dentro dessa série, quanto mais distante os elementos estiverem, maior a quantidade de cargas, especificamente de elétrons, vão ser trocados entre eles, ok? Bom, nesse processo de eletrização por atrito, vale a pena destacar para vocês o seguinte. Inicialmente, tá? Ou antes desse processo de eletrização estar acontecendo. É muito importante que você observe que antes do processo de eletrização acontecer, os corpos devem estar neutros. Então, nós vamos falar sobre dois corpos inicialmente neutros. Você vai pegar dois objetos que são neutros, materiais diferentes, objetos distintos, substâncias ou materiais diferentes. Então, nós vamos pegar aqui dois tipos de materiais que são materiais distintos entre si, né? Que estão inicialmente neutros, para que você os atrite. Então, se eu pegar dois materiais iguais, ué, sua mão com sua mão, você troca carne? Não. Então, nós vamos ter que ter materiais diferentes. Quando você pega, por exemplo, um bastão de vidro e um, sei lá, um pedaço de tecido, ao atritarmos os dois, pode haver essa troca, um ganhando, outro perdendo, sem problema algum, ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Antes do processo, os dois estão inicialmente neutros. Após a eletrização, após atritarmos os dois corpos, o que passa a acontecer entre eles? Eles adquirem, os corpos envolvidos, adquirem cargas elétricas de naturezas opostas. Mas, de mesmo módulo. O que quer dizer mesmo módulo, Neto? De mesmo valor numérico. Então, a quantidade de cargas que um dos corpos perde, o outro recebe. A quantidade de elétrons que um dos corpos vai estar dispondo, o outro vai estar necessariamente recebendo. Resumidamente, quando nós falamos nesse processo de eletrização, por atritou, é esfregar dois objetos. Necessariamente, um vai passar a ganhar, o outro passa automaticamente a perder estas cargas elétricas. Então, basicamente, vamos imaginar assim. Olha, se eu tivesse aqui para exemplificar para vocês a possibilidade de um pedaço de tecido qualquer, juntamente com um bastão de um material que também, por enquanto, não nos interessa. Mas, notem o seguinte, ambos inicialmente neutros. Então, nós vamos considerar aqui um bastão de um material e um pedaço de tecido de um determinado material, que ambos estão inicialmente neutros. Se por algum momento, de alguma forma, se por alguma porventura, nós atritarmos os dois de qualquer maneira, digamos assim, que a gente pegue esse pedaço de tecido e esfregue neste bastão, passa a ocorrer entre eles uma troca de cargas elétricas. Passa a ocorrer entre esses dois materiais uma troca de cargas elétricas a partir do instante que nós temos este movimento acontecendo. A partir do instante que nós temos este movimento acontecendo, esfregando um no outro, começa a haver a troca de cargas elétricas. Após alguns instantes, quando separarmos novamente esses dois materiais, o que nós passamos a notar é que entre esses dois corpos nós temos necessariamente uma troca de cargas. Por exemplo, eu poderia dizer que este pedaço de tecido pode ficar carregado negativamente, enquanto esse bastão de um determinado material pode ficar aqui carregado positivamente devido a este atrito. Neste caso específico, nós poderíamos citar, olha, ou considerar, ao deslocamento de elétrons deste material à sua direita para este material à sua esquerda. Troca-se cargas elétricas? Troca-se, mas na mesma quantidade. Neto, onde mais nós temos esta eletrização por atrito acontecendo? É apenas, por exemplo, através desse exemplo prático de um pedaço de tecido com bastão de vidro, de plástico, de alguma coisa? Não, não é só aí. Você pode pensar, olha, quando você está caminhando e de repente a sua roupa começa a ficar muito colada ao seu corpo, quando você atira, você escuta pequenos estralos acontecendo, né? Isso é uma forma de eletrização? É, é uma forma de eletrização. As mulheres normalmente têm cabelos mais longos, não é uma regra, mas óbvio, né? Normalmente têm cabelos mais longos e as mulheres muitas vezes no inverno, ao pentear o cabelo, notam que o cabelo fica um pouquinho mais armado do que o de costume, né? Isso porque ao passar o pente no cabelo há uma troca de cargas. E no inverno normalmente nós não produzimos o efeito de andar descalço, trocando cargas elétricas assim com o solo. Essas cargas se acumulam no corpo da mulher. É, automaticamente, esse acúmulo de cargas que ocorre no nosso corpo, ele vai se dar também nos nossos cabelos, fazendo com que os fios de cabelo, todos eles carregados com cargas elétricas de mesma natureza, passam a sofrer, pela lei de Dufay, uma repulsão eletrostática entre si. Então é como se você tivesse os fios de cabelo, imaginem, os fios de cabelo de uma pessoa ficando carregados, por exemplo, positivamente, esses fios de cabelo positivamente carregados, pela lei de Dufay, positivo com positivo gera uma força de repulsão. Então os fios tendem a se afastar uns dos outros, beleza? Bom, segundo processo. O segundo processo de eletrização, nós vamos falar sobre a eletrização por contato. Nessa eletrização por contato, você vai ter que ficar muito atento a alguns detalhes. Primeiramente, e inicialmente, eu quero destacar para vocês uma grande diferença. Normalmente, presta atenção, normalmente, mas não é uma regra. Quando nós falamos sobre a eletrização por atrito, nós fazemos referência a materiais isolantes. Quando nós vamos falar sobre a eletrização por contato, normalmente nós vamos falar sobre condutores. Então lá normalmente são isolantes, aqui normalmente são materiais condutores entre si. Quando nós falamos da eletrização por contato, antes do processo, antes da eletrização estar acontecendo, você vai ter que lembrar que pelo menos um dos corpos deve estar eletrizado. Então olha só, hein? Pelo menos um dos corpos deve estar eletrizado. Neto, pode ser os dois? Pode. Pode sim, sem problema algum. Pode ser os dois corpos eletrizados? Sem problema nenhum. Ok? Após o processo de eletrização por contato, após o toque entre esses corpos que sofrerão e que normalmente são de materiais condutores, após este leve toque que ocorre entre esses objetos, o que você passa a verificar é que os corpos envolvidos adquirem cargas elétricas de mesma natureza. Neto, tem que ser de mesmo módulo? Olha, eles só vão ter mesma natureza, mesmo módulo, se forem corpos idênticos, se forem esferas, por exemplo, consideradas com idênticas. A partir daqui você vai ter que tomar muito cuidado com duas palavrinhas chaves. Primeira delas, contato entre os corpos sucessivo e contato entre os corpos consecutivos. Cuidado com essas duas palavrinhas na resolução das questões. Ok? Então vou mostrar para vocês a partir de agora sobre esse processo de eletrização de duas maneiras. Primeiro, eu vou começar aqui falando para vocês sobre esferas idênticas e depois sobre esferas distintas. Então quando nós fazemos referência a esferas idênticas, quer dizer esferas de mesmas dimensões, de mesmo formato e de mesmo material. Quando nós tivermos duas esferas idênticas que sofrem um contato entre si, basicamente, o que você vai verificar é isso daqui. Imagina uma esfera A e, consequentemente, uma esfera B qualquer. Não estamos preocupados com o tipo de material existente, mas sim que são materiais ou são esferas consideradas como idênticas. Quando nós produzirmos esse toque entre essas duas esferas, elas passam a trocar cargas entre si. Vamos imaginar assim. De acordo com a definição de eletrização por contato, pelo menos uma das esferas deve estar eletrizada. Vou optar por escolher a esfera A. Então a esfera A está aqui, carregada negativamente. Ela possui uma carga? Possui. Que carga é esta? Não sei. Pode ser 4, 2, 8, 20, 15. Não me interessa. Não me interessa qual é a carga final dela. Mas ela tem uma carga inicial que eu estou considerando para vocês como sendo uma carga negativa. Nesse caso, se nós temos uma esfera como essa negativamente carregada e a outra esfera neutra. Quando ocorrer esse contato entre elas, passa a haver esse deslocamento de elétrons de uma das esferas para a outra. Lembrando, deslocamento de cargas elétricas do tipo negativas. Então nós verificaríamos, em uma situação como essa, esse deslocamento de cargas entre as duas esferas. Até qual instante esse deslocamento de cargas vai estar acontecendo até o momento em que o potencial elétrico, que nós vamos estudar depois da esfera A, passa a ser igual ao potencial elétrico da esfera B. Quando as duas esferas atingirem o mesmo potencial elétrico, nós podemos dizer que, ao separarmos as duas esferas, tanto A quanto a esfera B, ambas passam a adquirir cargas elétricas de mesma natureza e, se forem consideradas como esferas idênticas, também de mesmo módulo. Se forem cargas de mesma natureza, ou melhor dizendo, as cargas no final devem apresentar sempre a mesma natureza, mas, se forem esferas do tipo idênticas, elas também passam a ter o mesmo valor numérico para essas duas esferas. Ou seja, para descobrirmos qual passa a ser essa carga no final, vamos considerar assim, se eu disser, no começo, essa carga vale menos Q, a carga dessa segunda esfera é zero. Após todo o processo de contato, no final do processo, eu posso dizer que a esfera A vai ficar com menos Q sobre 2 e menos Q sobre 2 para a esfera B. O Neto, então eu vou pegar essa carga e vou dividir para as duas esferas? Sim, pois são duas esferas. Se fossem 3, seria menos Q sobre 3, menos Q sobre 3, menos Q sobre 3 para a terceira esfera. Ou, resumidamente, para descobrir esta carga no final, basta você pegar a carga da primeira esfera, somo com a carga da segunda esfera e divido este valor por 2, porque nós estamos fazendo referência exclusivamente a duas esferas. Se eu tivesse mais, você vai somando. Se eu tiver 3 cargas, eu pego a carga da primeira, carga da segunda, carga da terceira, divido por 3. Se eu tiver 15 cargas, a carga da primeira, carga da segunda, carga da terceira, até a carga da 15, e divido por 15. Então você vai pegar o número de esferas envolvidas e sempre dividir por ele, pelo número de esferas envolvidas. Então é a somatória de todas as cargas dividida pelo número de cargas envolvidas. Isto é o que acontece na maioria das questões. Quando se fala sobre o processo de eletrização por contato, é o que nós verificamos na maioria das questões. Então nós vamos fazer referência exclusivamente a esta condição. Mas você pode se deparar com questões envolvendo esferas distintas. Não é comum, mas pode aparecer. Quando ele fizer referência a essas esferas diferentes, a estas esferas distintas, essas esferas, se elas apresentarem dimensões diferentes uma da outra, o que nós passamos a verificar para elas seria uma condição bastante tranquila também. Mas imagina assim, que eu tenho uma esfera A e uma segunda esfera que eu vou considerar mais uma vez como uma esfera B. Tá certo? Entre elas, digamos que apenas a esfera A esteja carregada. Se apenas a esfera A está eletrizada, se apenas a esfera A possui carga elétrica, após o contato entre elas, mais uma vez, a esfera A tocando a esfera B, novamente vai haver esse deslocamento de cargas elétricas de uma para a outra e após um certo período onde nós temos esse deslocamento acontecendo de uma para a outra, nós vamos verificar novamente, ao final do processo, que tanto a esfera A quanto a esfera B passam a adquirir cargas elétricas de mesma natureza, mas notem, não necessariamente na mesma quantidade. Aqui, nós temos cargas elétricas de mesma natureza, mas não necessariamente na mesma quantidade. Então eu posso dizer a partir de agora que há, mais uma vez, uma troca, esse deslocamento de elétrons de uma para a outra, cargas elétricas negativas é que se movem, há o deslocamento de cargas, mas notem que a esfera A tem mais cargas do que nós temos na esfera B. Então nós vamos dizer, para uma condição como esta, que se, por exemplo, um exemplo apenas, se o raio da esfera A for o dobro do raio da esfera B, então se nós pegarmos aqui, considerarmos, este raio para a esfera A e este pequeno raio para a esfera B, então se o raio de A é o dobro do raio de B, eu posso garantir a vocês que a carga da esfera A, no final do processo, também será o dobro da carga da esfera B. Por quê? Após este contato, nós vamos ter a troca de cargas acontecendo até que as duas esferas passem a adquirir necessariamente um mesmo potencial elétrico. Então este seria o segundo processo de eletrização, lembrando que podem ser para esferas de mesmas, com as mesmas características, esferas idênticas, ou para esferas distintas. O mais comum para esferas idênticas. Beleza? E agora, pessoal, eu vou finalizar aqui com vocês, falando sobre o terceiro e último dos processos de eletrização, também chamado de eletrização por indução, eletrização por indução, ou simplesmente indução eletrostática. Ou simplesmente, portanto, uma indução considerada como indução eletrostática. Muito bem. Dentro desses processos todos, é importante que você note, que você observe, dentro dessa indução eletrostática, assim como nos outros processos, que eu tenho dois momentos. nós temos um momento que antecede, então, antes do processo, eu tenho dois tipos de materiais envolvidos, aqui normalmente vai ser um isolante e um condutor, então, lembrando, eletrização por atrito, normalmente isolantes, eletrização por contato, normalmente condutores, e na indução eletrostática, normalmente nós temos um isolante e um condutor. Notem, antes do processo acontecer, nós vamos ter o indutor, o indutor, ele deve estar eletrizado. E, normalmente, esse material indutor será um material isolante. E o induzido? O induzido, este material, ele está inicialmente neutro. Após este processo acontecer, após a eletrização estar acontecendo, nós vamos verificar que tanto o indutor quanto o induzido adquirem cargas de naturezas opostas. Então, o indutor e o induzido adquirem cargas elétricas elétricas de naturezas opostas. Então, após este processo, os dois passam a ter cargas com certeza de naturezas opostas. Vou mostrar para vocês como funciona, para você entender quem é o indutor, quem é o induzido, o que basicamente vai estar acontecendo. Mas, para isso, eu preciso fazer uma representação para vocês de quatro figuras. São quatro figuras que eu vou ter que representar para vocês. Ok? Então, pessoal, vamos começar aqui entendendo o seguinte. Inicialmente, eu vou considerar para vocês a seguinte condição. vamos chamar aqui como sendo solo. Imagine que você tenha aqui um suportezinho qualquer. Esta esfera que eu estou colocando aqui em cima eu vou chamar de induzido. Então, este é o primeiro momento. Este será o nosso primeiro momento. Momento 1. Esta esfera ela vai estar localizada, ela vai estar disposta sobre um suporte considerada como um suporte isolante. Para que que é um suporte isolante? Para não permitir trocas de cargas elétricas com o solo. Correto? No exemplo 2 ou na segunda situação nós vamos produzir o mesmo. Basicamente, é a mesma representação gráfica. Ok? A mesma representação gráfica. Então, olha só. Momento 2 a partir de agora. Vamos colocar aqui da mesma forma este mesmo material considerado aí para nós como sendo material induzido. Então, aqui nós temos uma esfera que mais uma vez só para relembrar vai ser considerado como este material a ser induzido. Este é o induzido. Só para lembrar o induzido está como? Inicialmente neutro. Lembre-se. Inicialmente o material induzido ele está neutro. Correto? Consequentemente próximo a esses materiais próximo não mas inicialmente distante deste material nós vamos colocar o material indutor. Este material indutor ele vai estar carregado. Mas Neto vai estar carregado com qual tipo de carga? Tanto faz. Nós normalmente normalmente ele pode estar carregado ou positivamente ou negativamente. Óbvio né? ou é positivo ou é negativo. Normalmente tomem bastante cuidado com isso. Ele vai mostrar para vocês e vai querer confundir vocês nesses quatro passos que seguem. Então muito cuidado muita atenção para não pular uma etapa. Então inicialmente nós temos o induzido neutro o indutor que está aqui bastante afastado este material indutor ele vai estar carregado. Com qual tipo de carga? Tanto faz. Eu vou colocar agora nesse exemplo o positivo. Então ele está aqui carregado positivamente. Ok? Notem que inicialmente os dois estão muito distantes. Muito bem. Quando de repente você de alguma forma por algum processo qualquer você aproxime este material indutor do material induzido. Note sem que haja contato entre eles. Então nós vamos aproximar os dois mas não vai haver contato entre eles. Não havendo esse contato entre esses dois materiais ao aproximarmos este bastão de vidro ou bastão não este material indutor do material induzido você vai notar pela lei de Dufay uma separação de cargas elétricas. Neto como assim? Pela lei de Dufay você sabe que cargas elétricas de mesma natureza repelem-se. Então as cargas elétricas positivas serão repelidas automaticamente nós vamos ter as cargas elétricas de naturezas opostas isto é as cargas elétricas negativas sendo especificamente atraídas para este material. Percebam eu não troquei cargas elétricas tanto é que se eu pegar esse material indutor e afastar novamente nós voltamos a ter o material como esse induzido e inicialmente neutro está inicialmente neutro neste momento ele continua neutro não houve troca de cargas elétricas Neto mas se não houve troca de cargas o que nós podemos verificar ou observar numa situação como esta ocorre para este material o que nós definimos como uma polarização ocorre uma polarização uma separação entre as cargas as cargas positivas pela lei do Fai são repelidas as cargas negativas pela lei do Fai são atraídas então é uma separação entre essas cargas elétricas lembrando se eu afastar novamente esse material indutor ele volta a estar disposto essas cargas elétricas todas elas novamente voltam a adquirir essa condição ou configuração inicial mas a partir do momento que você tem um indutor próximo ao induzido sem contato obviamente sem atrito nós temos essa polarização você pode falar bom então agora está carregado não ele ainda está neutro então como é que eu carrego um material como este lembrando que esta esfera de material condutor que é o induzido está sobre o suporte isolante para que você possa fazer com que haja troca de cargas elétricas é necessário que você observe o seguinte me acompanhe no terceiro passo aqui então nós vamos ter agora um terceiro procedimento eu te falei que nós teríamos quatro figuras pela frente então aqui vai ser o terceiro passo nesse terceiro passo imagina que você tenha a esfera ainda na mesma disposição ainda naquela mesma disposição isto é nós temos aqui devido a essa proximidade deste material indutor que está carregado no exemplo que nós estamos seguindo positivamente e aí nós temos aqui essas cargas elétricas positivas aqui colocadas as cargas elétricas negativas atraídas aqui muito bem você de alguma maneira para eletrizar esse corpo vai produzir o chamado aterramento Neto o que é esse aterramento? filterra você vai produzir esse contato desta esfera com o solo por quê? ao produzir o contato desta esfera com o solo notem nós temos aqui um excesso de cargas elétricas do tipo positiva essas cargas elétricas positivas pela lei do Fai elas atraem do solo as cargas elétricas do tipo negativas isto é elétrons começam a subir começam a se deslocar com o objetivo principal de cancelar estas cargas elétricas aqui ó fazendo com que este corpo adquira ao final de todo o processo um determinado tipo de carga específico então essas cargas elétricas negativas vão subindo e vão cancelando essas cargas elétricas positivas que nós tínhamos em excesso exatamente se eu afastar este bastão o que acontece? essas cargas elétricas novamente descem então para que isso não ocorra antes de produzirmos este afastamento é necessário que a gente produza também uma ruptura aqui ó deste aterramento ao cortarmos este aterramento o que nós verificamos ao final de todo o processo é este material que esta esfera fazendo o papel de um material induzido vai ficar com elétrons em excesso na sua superfície e a partir daí eu posso afastar o material indutor ao afastarmos o material indutor essas cargas elétricas negativas da esfera e que estão em excesso serão todas elas redistribuídas na superfície desta esfera este é o processo conhecido como eletrização por indução ou simplesmente indução eletrostática lembrando então que ao final de todo o processo os dois materiais o indutor e o induzido adquirem cargas de naturezas necessariamente opostas beleza fechamos então os três processos de eletrização abraço galera Música Música